Seja muito bem-vindo ao meu ou ao seu canal Série Fosse, onde eu sou colecionadora de bebês reborns, é uma arte maravilhosa e faço crochê, pintura e bordado. Também amo de tudo um pouco, né? Amo tudo nessa vida, passear, trabalhar, estudar, fazer tudo um pouco. Graças a Deus Deus me abençoou. Onde eu venho dividir com vocês na aula de hoje, como eu gravo videoaula, como eu gravo vlogs, passeios, tags com os meus bebês bornes, mas eu gravo também de tudo um pouco que eu gosto. Aqui no canal eu gravo, né? Mas lembrando que toda quarta-feira tem uma videoaula, ou com uma aula, uma dica, né? Porque tem vezes que eu não vou conseguir gravar videoaula. Então, eu vou gravar uma dica, um artesanato que chegou, mas vou mostrando pra vocês, tá bom? Bom, hoje é uma dica, né? Não vou gravar uma aula, mas eu quero mostrar pra vocês o que chegou pra mim. Ó, antes de eu continuar, já deixa o like, se inscreve no canal, né? Eu adoro quando chega essas comprinhas de material, né? Pros meus artesanatos, que é onde eu posso criar novas peças e fazer muita coisa. Bom, eu comprei bordado inglês. O pacote veio com... Ela é de largura 5 centímetros. Vem 13 metros por pacote, tá? Comprei 5. Desse bordado inglês lindo. Onde eu uso muito pra fralda, pra manta. Pra maioria das coisas que eu vou fazer, eu uso muito este bordado inglês. E ele é bem... 5 pacotinhos, tá? E ele é bem delicadinho. Ele é bem delicadinho. Onde eu coloco na maioria das minhas peças. Eu já fiz até lacinho pra pôr no cabelinho da bebê, né? Pra vocês colocarem no cabelinho da bebê. Já fiz lacinho, já fiz... Eu tô olhando pra baixo que eu tô com a minha boneca de pano pra mostrar pra vocês. Já fiz lacinho pra pôr no cabelinho da bebê. Já fiz... Barrado de pano de prato com esse pezinho, com esse bordado inglês. Fralda, manta e tudo vai. Tudo engloba, né? O bordado inglês. Então, eu peguei um preço bom, né? Em uma das lojas do Mercado Livre e comprei. Lembrando que o Mercado Livre tem muita loja oficial. E também, sem ser loja oficial, tem loja de... Como é que fala? Com a classificação ótima. Mercado Líder, Gold, Mercado Platinum. Onde você pega bastante as referências de vendedores bons, né? Que a gente pode confiar, tá bom? E hoje eu quero mostrar também... Aqui vai ser muita peça linda, gente. Hoje eu quero mostrar também a boneca de pano das minhas bebês que eu tô fazendo. Lembra que eu fiz... Eu andei postando lá no Instagram de artesanatos. Que agora eu tenho o Instagram de artesanatos, né? Eu tava fazendo tudo junto e resolvi separar tudo. O meu pessoal, o dos bebês e o Instagram de artesanatos. Deixa eu mostrar ela logo pra vocês. Mas se você quer ver mais fotinho, quer seguir... É esse aqui. Arroba Célia Fussa Atelier, tá bom? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, quem tá aparecendo? É a boneca de pano que eu tô fazendo pras minhas bebês. Eu fiz pras lentes. Lembra que eu postei lá? Daí postando, fiz uma boneca super fofa. E agora eu tô fazendo essa daqui pras minhas bebês. Não tô fazendo cabelo com trança. Eu tô fazendo cabelinho liso, né? E o pescoço, dessa vez eu fiz pescoço inteiro. Gostei muito. Até preferi fazer o pescoço inteiro do que ficar colando o pescoço. Olha que gracinha que ela tá... Eu vou pegar isso aqui pra cá. E eu vou depois, eu posso estar ensinando vocês a colocar o cabelinho na boneca de pano. Fazer a bonequinha de pano e colocar o cabelinho. Né? Esse modelinho. Tem várias modelinhas de cabelo. Só que a primeira que eu tô fazendo pra elas é essa daqui. Com o cabelinho de pano. Assim, né? Aqui atrás como fica. Ainda vou pôr o chapéuzinho, pôr o bonézinho aqui. Os bracinhos como eu coloco. Eu costuro. Depois eu ponho um botãozinho. Né? Pra ficar com o movimento flexível, ó. 360 graus. Né? Ainda vou pôr o botãozinho aqui, passar de um lado pro outro. Um botãozinho em cada um. As perninhas eu costuro por dentro também, pra não soltar. O formato dos pezinhos pra vocês verem. Esse daqui é a Lala. A Lala bonequinha de pano do canal. Então, já pintei o rostinho pra dar uma forma. Já coloquei... Já coloquei a franjinha, né? O cabelinho. Aí vou... Estou escolhendo o tecido pra tá fazendo a roupinha dela. E colocar... Como é que fala? Os lacinhos combinando. Tudo combinando. Né? Aí é muito fofo, gente. Eu sou muito apaixonada por boneca de pano. Doro fazer boneca. E quem ainda não assistiu, tem vídeo-aula das mini bonequinhas de pano que eu faço. Como essa daqui. Né? Fui buscar. Porque eu tinha esquecido. Essa pequenininha que eu fiz. Tem vídeo-aula no canal Ensinando. É só vocês procurarem na playlist de artesanatos. É vídeo-aulas, se não me engano. Quando eu fiz essa daqui, ó. Né? Ela é toda feita na mão. Essa daqui não vai na máquina. A grande vai na máquina. Essa daqui. Essa daqui não. Também aprendi vídeo-aula no YouTube, gente. Olha que gracinha. Essa daqui é a boneca feita à mão. Qualquer pessoa pode fazer. E não precisa de... E não precisa de... Como é que fala? De máquina pra fazer essa bonequinha aqui. Ela é muito fofinha. Eu tô querendo fazer uma versão dela grande. Né? Pra ficar mãe e filhinha. Tipo, do mesmo tamanho. Só que... Mesmo modelo. Só que maiorzinha. Essa daqui eu fiz pras minhas bebês, né? Combinando com o body. Com a calcinha junto. Combinando tudo no mesmo... Tecido. Na mesma cor. Né? E agora eu vou fazer a roupinha dessa daqui. Mais uma das próximas vídeo-aulas. Porque eu tenho que gravar com calma. Então, eu não tive tempo de gravar essa vídeo-aula. Porque ela é bem elaborada. Né? Então, eu vou ensinando vocês a fazer uma boneca dessa daqui. A cortar. Né? Os moldes. Depois costurar. Tá bom? Uma dessas próximas vídeo-aulas. Então, hoje foi uma dica. Né? Das bonecas que eu tô fazendo. Mostrando isso daqui que chegou. Você pode trabalhar com bordado inglês. O que rende muito você comprar em grande quantidade. Porque aqui, ó. Cada um desses tem 13 metros. Eu comprei 5 pacotes. 13,7 metros. Eu comprei 5 pacotes já. É bastante coisa. Tá bom? E nas próximas aulas. Toda quarta eu tenho uma dica. Eu tenho uma vídeo-aula pra vocês. Quando eu não... Eu vou intercalar a dica e vídeo-aula. Porque é mais fácil. É mais tempo que eu gravar. Porque o meu trabalho, que nem agora, é 7h56 da manhã. Esse vídeo está indo hoje pro ar. Agora que vocês estão vendo. Às 14h. E aí vocês não estão vendo. E peço desculpa por ontem não ter conseguido postar esse vídeo. Que foi quarto. Hoje é quinta. Então, hoje vocês estarão vendo essa vídeo-aula no canal. Essa dica de artesanato. Tá bom? Um super beijo meu. Finalizando esse vídeo aqui. Com a Lala. E a outra bonequinha de pano. Tá bom? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Logo vídeo-aula no canal dessas fofuras. Tchau. Tchauzinho. Um beijo meu e dos meus bebês. Tchau. Tchau.